E onde é que eu começo o vídeo? Feia novamente, mas enfim, gente Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo Da minha rotina depois da escola, tá bom, gente? Vocês vão ver o que eu faço depois da escola No caso, depois que eu chego, né, gente? Mas enfim, deixa bastante like já E por favor, a gente se pode esse dedo Se inscreve no canal Que é o primeiro vídeo, né? Meu primeiro vídeo Então, se você já se inscreve no canal Compartilha bastante o vídeo O canal também, no caso, compartilha o canal E me sigam nas minhas redes sociais Que vão estar na tela pra vocês E também na descrição Depois me sigam lá, beleza? Mas é isso agora Para o seu vídeo Faz a vinheta Bem, gente, eu começo e como Como mesmo, né, gente? Assim, sabe, eu como na escola Só que não é suficiente pra poder Ficar bem alimentada, né, gente? Como eu como em casa Olha, se eu cozinhar a bateria Que eu devia ter a carne Vai ter a som Bem, gente, vou até a final de almoçar aqui agora E logo, logo eu volto com vocês Bem, gente Agora Né, gente? Como não tem nada pra fazer Eu vou ficar aqui mesmo Achando o celular, né, gente? Jogando um pouquinho E é isso Até mais Bem, gente Agora É, agora Eu vou Meu Deus Enfim, gente Agora eu vou Alina e galera Vou me ocupar agora Mas logo, logo Eu volto com o meu pra vocês Beijo Bem, gente Tô comendo aqui agora Uma maçãzita Super fina, tá? Meu, gente Enfim, gente Agora eu vou Vou Até ficar a massa Não Deixando Mas depois eu vou No centro dos nossos Bem Sovadinho A estrela Vou colocar o cabelo Dando na mão E fora de prato Enfim, gente Eu vou parar agora De filmar E é isso Até Logo, logo Bem, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Da minha rotina Depois da escola Curta bastante o vídeo Se inscreve no canal E é isso Beijo Compartilhe o canal E é isso E é isso E é isso E é isso A CIDADE NO BRASIL